Seja vinda! Cadê o? Cadê o? Oi, Vila! Mas, Vila, Vila, cadê o? Oi, Vila! Vila, Vila, cadê o? Corre pro mar Mas minha santa, cadê o rio? Corre pro mar Minha santa inteira Os seus cabelos macios Os tordos da lua cheia Parei as águas dos rios Corre pro mar Com uma brilha de lã E pensava que as estrelas Eram os olhos de um santo Mas minha santa, cadê o rio? Corre pro mar 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 Corre pro mar Corre pro mar Na terra dos orixás O amor se dividia Entre o Deus que era de paz E o Deus que combatia Corre pro mar Corre pro mar Minha santa, cadê o rio? Corre pro mar Minha santa, cadê o rio? Corre pro mar Minha santa, cadê o rio? Corre pro mar Corre pro mar Minha santa, cadê o rio? Corre pro mar Minha santa, cadê o rio? Corre pro mar Minha santa, cadê o rio? Corre pro mar Na terra dos orixás O amor se dividia Entre o Deus que era de paz Nosso Deus que combatia Uma luta só devia Quando existe homem seu amor Minha sã virou rainha Na coroa de chambô Mas minha sã me chateou Oi, minha sã 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 Oi, minha sã